Aqui vem o Boom Shakalaka! E antes de começar, mas antes de começar com as curiosidades, eu queria pedir uma coisa que eu quase nunca peço aqui, quem não é inscrito no Boom Shakalaka, quem é novo por aqui ou quem sempre assiste mas ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, nesse momento eu tenho cerca de 76, 77 mil inscritos e eu queria fazer uma caminhada rumo a 100 mil seguidores até o final de 2021, temos aí praticamente 12 meses pra conseguir 23 mil e alguma coisa, 23 mil e pouquinhos seguidores, então quem tem amigo que gosta de NBA, manda um canal pro rapaz, vamos ver se a gente chega a esses 100 mil até o final do ano, fica aí como um desafio para todos nós. Chega de enrolação, então vamos lá para 8 curiosidades desse início de temporada 2020 e 2021. Curiosidade número 1, o Milwaukee Bucks bateu o recorde de mais cestas de 3 pontos em 1 jogo, em um blowout pra cima do Miami Heat por 144 a 97, 47 pontos de vantagem, os Bucks acertaram 29 cestas de 3 pontos na partida, superando o antigo recorde de 27 cestas de 3 pontos que era do Houston Rockets e que perdurava desde abril de 2019. Nesse mesmo jogo, os Bucks bateram outro recorde, o maior número de jogadores acertando pelo menos uma cesta de 3 pontos na partida. Foram 12 jogadores diferentes que acertaram ao menos uma cesta de 3 pontos e, ironicamente, o único dos 13 relacionados que não acertou uma foi o Yannis Antetokounmpo, que, inclusive, terminou o jogo com apenas 9 pontos, o que não fez diferença nenhuma para um time que venceu por 47. Curiosidade número 2, Carmelo Anthony ultrapassou o Team Duncan e agora é o 14º maior cestinha da história da NBA. Na convincente vitória dos Blazers em cima dos Warriors fora de casa por 123 a 98, Carmelo Anthony marcou 18 pontos vindo do banco de reservas. E ao marcar o seu 26 milésimo quadragésimo nonagésimo... 26 milésimo quatricentésimo nonagésimo sétimo ponto na carreira, ele chegou ao 14º lugar na lista dos maiores cestinhas de todos os tempos. E tem mais! Com mais 170 pontos, ele ultrapassará o 13º lugar, Dominic Wilkins. Com mais 212 pontos, ele ultrapassará o 12º lugar, Oscar Robertson. E com mais 448 pontos, ele ultrapassará o 11º lugar, Hakim Olajuwon. No ritmo que Carmelo está jogando, ele deve ultrapassar esses 3 que eu citei ainda nessa temporada. E jogando, de repente, mais uma ou duas temporadas, talvez precise de umas 3, ele pode chegar até o 8º lugar dessa lista. Mais do que isso, aí já fica complicado porque a distância é muito grande. Curiosidade número 3, LeBron James completou mil jogos seguidos, marcando pelo menos 10 pontos. Ao marcar 26 pontos na vitória dos Lakers em cima dos Spurs, por 121 a 107, LeBron James completou exatamente mil jogos de temporada regular, marcando ao menos 10 pontos em cada um desses jogos. Ele já liderava esse ranking fazia um tempo, mas fica como curiosidade a marca exata dos mil jogos. Aqui estão os demais jogadores do top 5. Kevin Durant tem 562 jogos, e essa sequência não está em andamento. Ela se encerrou em 2017. Carl Malone tem 575 jogos seguidos, entre 91 e 99. Karim Abdul-Jabbar tem 787 jogos, entre 77 e 87. E Michael Jordan, o antigo líder, tem 866 jogos seguidos, entre 86 e 2001, encerrando a sequência já nos Wizards. Curiosidade número 4, contra os Clippers, os Mavericks abriram a maior vantagem de pontos até o intervalo na história da NBA. Desfalcados de Kawhi Leonard, os Clippers não souberam como parar o time dos Mavericks. O primeiro quarto já acabou 36 a 13, para Dallas. No segundo quarto, 41 a 14. Então, se a gente somar, ou seja, no intervalo, o placar estava 77 a 27. 50 pontos de diferença. Essa é a maior diferença entre dois times no intervalo na história da NBA. O recorde anterior eram os 47 pontos dos Warriors em cima dos Kings em 91, quando o jogo estava 88 a 41 no intervalo. Curiosidade extra, a transmissão desse jogo em português no NBA League Pass teve como comentarista o grande Gustavo Mantovani Ovavo do canal Boom Shakalaka. Curiosidade número 5, James Harden e John Wall estão no ritmo para se tornarem a maior dupla pontuadora na NBA Moderna. E aí eu pergunto, vocês se lembram do recorde número 2 do último vídeo de curiosidades da temporada passada? Lá eu mostrei que Harden e Westbrook se tornaram a maior dupla pontuadora da NBA Moderna, com 61 pontos e meio somados, ultrapassando Kobe e Shaq na temporada 2002-2003. Pois nessa temporada a amostra, obviamente, ainda é pequena, mas Harden e Wall juntos somam 62 pontos por jogo. 37 do Harden e 25 do John Wall. E tem mais, a dupla Harden e Christian Wood, sem tirar o John Wall fora, Harden e Wood somam 60,8. 37 do Harden, 23,8 do Christian Wood, o que deixaria essa dupla em terceiro lugar, atrás de Harden e Wall e atrás de Harden e Westbrook. Recorde número 6, Stephen Curry, na vitória contra os Blazers, conseguiu a maior pontuação da sua carreira. O jogo acabou 137 a 122 para os Warriors, e Stephen Curry acabou o jogo com 62 pontos, chutando 18 de 31 nos field goals, 8 de 16 para 3 pontos, e 18 de 19 nos lances livres. O career high, o recorde antigo do Stephen Curry, eram 54 pontos lá em 2013, em uma partida contra o New York Knicks, jogo que, inclusive, eu transmiti na série Jogos Clássicos do Bunchakalaka, não aqui no YouTube, mas sim lá na outra rede roxa de streaming. Falando em Stephen Curry, curiosidade número 7, Stephen Curry errou um lance livre depois de 648 dias. E foi no jogo da curiosidade anterior, quem prestou atenção no que eu falei ouviu que ele chutou 18 de 19, apesar de ele ter batido o recorde de lances livres convertidos em uma partida de 18, esse erro interrompeu uma sequência de 80 lances livres seguidos convertidos por Stephen Curry desde março de 2019, lembrando que, na temporada passada, ele atuou em apenas 5 jogos. Ele ficou a 17 do recorde da história da NBA, que são 97 de Michael Williams, os 80 lances livres deixam ele no quinto lugar nesse ranking, sendo que ele mesmo está em quarto, com 81 lances livres seguidos em outra sequência. Curiosidade número 8, para encerrar, o Dennis Haslam é o único jogador mais velho do que eu em um elenco para a temporada 2020-2021. Haslam, nascido em 1980, tem 40 anos e meio. Eu, nascido em fevereiro de 83, estou com quase 38 anos de idade. Devin Harris, se estivesse em atividade, estaria empatado comigo, porque nós nascemos no mesmo dia, 27 de fevereiro de 83, mas eu desconheço a hora de nascimento dele para usar como critério de desempate. Se Kyle Corver encontrar um time ao longo dessa temporada, ele será o segundo jogador mais velho do que eu na NBA atual, mas por enquanto ele está sem time. O mesmo vale para Jamal Crawford ou Tyson Chandler. E aí estão oito curiosidades para este início de temporada 2020-2021. Essa é a parte 1 dessa série de vídeos. À medida que eu for reunindo mais curiosidades ao longo da temporada, eu vou de 8 em 8 fazendo mais vídeos que nem esse. Na temporada passada foram 5, se não me engano. Acho que nessa temporada teremos um pouco mais, porque imaginamos que a temporada não vai ser interrompida na metade que nem foi no ano passado. Valeu todo mundo que assistiu, era isso. Não se esqueçam de se inscrever. Até o próximo vídeo aqui no Bunchakalaka.